Chegou a vadia que se achende É poser da lana del rei e nem menos finge Tem um namorado que se achou fodão Só porque tem uma bela barba e usa cueca samba canção Ela acha que o mundo gira ao seu redor Mas ela é tão Alice que chega da dó Ela não cansa de passar vergonha Se acha rainha mas é só uma piranha Chegou uma folgada, chegou uma folgada Tá se achando uma bonita Tá se achando uma erasada mas não liga não Ela é assim, parece um palhaço, só falta trampolim Chegou uma folgada, chegou uma folgada Tá se achando uma bonita Tá se achando uma erasada mas não liga não Ela é assim, parece um palhaço, só falta trampolim As vezes acha que ela passa dos limites Com aquela cara de presunto de sanduíche Ela certamente não se toca Chega no meu prédio e vem lá tirando minha porta As vezes sinto que é inveja Ela veio em casa e invadiu minha festa Vagabunda Essa vadiazinha não presta Roubou meu homem e acha que vai ficar nessa Chegou uma folgada, chegou uma folgada Tá se achando uma bonita Tá se achando uma erasada mas não liga não Ela é assim, parece um palhaço, só falta trampolim Chegou uma folgada, chegou uma folgada Tá se achando uma bonita Tá se achando uma erasada mas não liga não Ela é assim, parece um palhaço, só falta trampolim Palhaço, palhaço, parece um palhaço Palhaço, palhaço, parece um palhaço Palhaço, palhaço, parece um palhaço Parece um palhaço Chegou uma folgada, chegou uma folgada Tá se achando uma bonita Tá se achando uma erasada mas não liga não Ela é assim, parece um palhaço, só falta trampolim Palhaço, chegou uma folgada, chegou uma folgada Tá se achando uma bonita Tá se achando uma erasada mas não liga não Ela é assim, parece um palhaço, só falta trampolim Chegou uma folgada, chegou uma folgada Tá se achando uma bonita Tá se achando uma erasada mas não liga não Ela é assim, parece um palhaço, só falta trampolim Chegou uma folgada, chegou uma folgada Tá se achando uma bonita Tá se achando uma erasada mas não liga não Ela é essa, parece um palhaço, só falta o trampolim